Olá pessoal, meu nome é Leonardo Menezes Estou indo a praia, vou surfar, pegar umas ondas E vou falar sobre o Dizu Dizu Watch 2 Sport Sobre o funcionamento dele na água Que muitos tem dúvida Se ele é seguro mesmo no mergulhar Fazer natação, surfar E eu vou demonstrar isso pra vocês Eu fiz esse vídeo para tirar as dúvidas de forma concreta Pois eu vi muitos vídeos legais falando sobre o relógio Só que nenhum em prática sobre o 5ATM, a certificação Então, como eu surfo, eu procurava um relógio Com certificação de 5ATM Pra cair na água sem preocupação E ter as informações necessárias que eu preciso, que eu desejava Então, eu comprei o Dizu Que eu vi que a galera estava gostando bastante Que falava bem E fiz os testes Surfei durante um mês e não deu problema nenhum Mergulhei Surfar já é mergulhar o tempo todo É cair na água o tempo todo O braço fica na água o tempo todo, etc E eu achei ele muito bom Sem falar que ele tem a opção do modo de esporte surf Que é ideal pra mim E nele fica registrado quanto tempo eu fiquei na água As calorias que eu gastei A frequência cardíaca média A mínima, a máxima Eu botei um limite na frequência cardíaca E quando ele chegou a 160 batimentos cardíacos Ele vibrou Isso foi muito legal Então, está aprovado o Dizuot 2 Gostei bastante Podem comprar